O que é que você escreveu? Você pode ouvir você durante horas fazendo elogios sobre o que escreveu. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos estudantes e professores da USP. As pessoas da USP e da Hortolândia e as pessoas de vários lugares do Brasil, que são mais de 300. Agora, quero agradecer à USP pelo convite e também pelo fato de organizar essa série de palestras sobre defender a escola pública. Sim, tem que defender a escola pública. Tem que defender e transformar a escola pública. Acho que temos que dizer as duas coisas. Temos que defender e transformar a escola pública. Por que? Porque, afinal de contas, só a existência da escola pública pode garantir o direito à educação. O direito à educação é um direito antropológico à educação. O próprio fato da cria do homem e da mulher nascer na espécie humana abre para essa cria um direito fundamental a ser educada. E sobre isso, de certa forma, que vamos falar hoje, faz tempo que pensava isso. Mais cinco anos atrás, comecei a refletir e pesquisar a partir dessa ideia de que a educação é um direito antropológico fundamental. E por que é um direito antropológico fundamental, um direito fundamental do ser humano. E, portanto, pesquisei, trabalhei e publiquei, como disse Teresa, em 2020, um livro na França, a Educação Barbarí, que foi traduzido como a minha revisão técnica importante, porque isso significa que a versão portuguesa foi verificada, linha por linha. O livro foi publicado também em 2020, um pouco menos de um ano, no final de 2020, pela editora Cortez. Vou falar a partir desse livro, e eu poderia dizer que o livro parte de três questões. A reflexão sempre parte de questões, e bachlar sempre o conhecimento e resposta a uma questão. Três questões básicas e observações. Primeiras observações, hoje em dia, quando se fala de educação, raramente se fala do ser humano. Quando você fala com o seu filho, por exemplo, você diz o quê? Você não diz, oh meu filho, oh minha filha, você tem que aprender para se tornar um ser humano assim ou assim. Você diz, meu filho, minha filha, estuda para ter um bom emprego mais tarde. E na política de que eles falam quando falam de educação? Eles falam também de trabalho, eles falam de melhorar a classificação do Brasil ou da França ou da Alemanha, a mesma coisa. Na classificação internacional, pizza, sobre os jovens com 15 anos. Nós estamos vivendo num ambiente de realismo um pouco cínico, do tipo, estuda para ser o melhor, estuda para ser o melhor. Num mundo de concorrência selvagem e generalizada, que é o mundo do capitalismo. E mais ainda do que o mundo do capitalismo. É um mundo que funciona numa lógica de desempenho, de performance, como se diz em francês ou em inglês, e de concorrência generalizada. E até nossa escola pública está devorada por essa lógica de concorrência generalizada e de avaliação, 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 avaliação para selecionar e hierarquizar. O segundo ponto de partida é o fato de que não existe uma pedagogia contemporânea. Claro, sempre se pode chamar de contemporânea as práticas atuais, mas não existe uma pedagogia que seja um quadro fundamental de referência para o pensamento e as práticas sobre educação. Ainda se faz nos institutos de formação o grande debate clássico entre pedagogia nova, pedagogia tradicional e pedagogia nova. Mas esse debate, que tem já há mais de um século, não permite, e permite cada vez menos, enfrentar os desafios fundamentais da nossa sociedade. O desafio tecnológico, o desafio ambiental, o desafio técnico e o desafio, o que chamamos de desafio da barbárie. Precisamos de uma pedagogia contemporânea, mas hoje, seja enquanto pais, seja enquanto professores, estamos vivendo de práticas para sobreviver, o que se chama até em português de bricolagem, talvez seja mais claro em português no Brasil, de jeitinhos. Temos que inventar permanentemente práticas para sobreviver com nossos filhos e nossos alunos, mais ou menos híbridas, mais ou menos coerentes. Não tem mais um quadro claro para pensar e organizar a educação, ainda menos um quadro claro, antropológico. Você sabe disso, que o professor, nesse momento, está vivendo num mundo de sobrevivência, inclusive eu, ainda sou professor na UFIS. Temos que inventar na pressa como fazer, mas sabendo que tem alunos e estudantes que não têm acesso ao nosso ensino remoto. Então, precisamos, precisamos urgentemente de um quadro de pensamento um pouco coerente e contemporâneo sobre a educação. E também era a terceira coisa que eu anunciei, porque estamos vivendo um tempo de volta da barbárie e de novas formas de barbárie. O que eu chamo de barbárie é o fato de não tratar outros seres humanos como se fossem plenamente humanos. E a barbárie é contagiosa, quando achamos que o outro não é completamente humano, o tratamos de forma desumana. E o nacionalismo agressivo que volta, e o fundamentalismo religioso agressivo que tem como, que adopta como símbolo uma arma, uma coisa terrível. A religião que adopta, ama como símbolo político, enquanto a mensagem de Jesus, que se acredita ou não nela, é uma mensagem bonita, uma mensagem de amor. E novas formas de barbárie, como ciber-ódio, ciber-bullying, ciber-assédio, até coisas que parecem normais. O Lázaro, depois de 20 dias, eles pegaram o Lázaro e mataram. E todo mundo sabia, de certa forma, que eles iriam matar, que eles iriam matar, como se fosse uma coisa normal. Bom, claro, ele era um assassino. Mas será que a sociedade tem que matar assim, os assassinos, como se fosse normal? Será que a sociedade deve funcionar na mesma lógica do que a lógica dos assassinos? Temos que refletir sobre essas novas formas de barbárie que estão contagiando o nosso mundo. O que faz com que na Europa eles deixem os migrantes afogarem no mar Mediterráneo, que nos Estados Unidos eles confiscaram crianças de migrantes, até nem saber como encontrar depois os pais. Bom, acho que não é necessário, e não seria cortesia da minha parte, falar das formas brasileiras também da barbárie. A partir de todas essas preocupações, cheguei a pensar que temos que colocar de novo o ser humano no centro da pedagogia. Bom, mas não um ser humano que seja uma ideia de natureza humana, que critiquei muito no livro A Mistificação Pédagógica, que foi, que foi, que teve uma nova tradução, Teresa, e uma nova edição da Cortésia, em 2013, que verifiquei. Todas essas ideias de natureza humana que levam a dizer que, bom, a mulher, por exemplo, ela é mais sentimental do que intelectual, por natureza, e por natureza tem alguns que são mais manuais, outros que são mais intelectuais. Bom, eu critiquei, eu continuo criticando a ideia de natureza humana, mas de uso na educação, de natureza humana, que muitas vezes é um álibi para justificar, tentar justificar a desigualdade social, a desigualdade sexista, o racismo, etc. Não quero a ideia de natureza humana, mas eu quero repensar o homem, o ser humano, no centro do ato pedagógico. É aí, é aí. Como pensar isso? Como pensar isso? Eu trabalhei, não vou dizer tudo o que tem no livro, porque, como disse Teresa, é um livro amplo, de mais de 300 páginas. Mas vou evocar alguns temas que me parecem importantes. O livro tem três partes. Primeira parte, eu me perguntei, a final de conta, já que não tem mais pedagogia contemporânea, a final de conta, o que é, o que foi a pedagogia. Bom, não me perguntei o que deve ser a pedagogia. Bom, porque discurso sobre o que deve ser a pedagogia, sobre o que é a pedagogia, por essência e por eternidade, não é difícil de encontrar esse tipo de discurso. Tem muita gente que vai explicar para você, a pedagogia é isso aí. Bom, não, a minha pergunta foi diferente. Essa pedagogia que existiu, seja chamada de tradicional, seja chamada de nova, essa pedagogia, o que ela foi? Comecei, foi a primeira parte do meu trabalho. O que foi historicamente a pedagogia? E a resposta, não a partir de, acho que, a partir de estudos e textos, das várias formas de pedagogia nova e de pedagogia tradicional, a resposta básica é que a pedagogia foi, e é fundamentalmente, historicamente, uma tentativa de regulação da questão do desejo. Uma tentativa de regulação da relação dialéctica entre o desejo e a norma. E essa tentativa se apoia em certa representação do ser humano. Eu explico rapidamente. A pedagogia tradicional, na sua forma religiosa, por exemplo, dos jesuítas, que foram muito importantes no Brasil, a pedagogia tradicional considera que a criança tem, a criança por natureza é corrupta. A criança tem uma natureza corrupta. Para nós, uma ideia estranha, porque a partir do século XX vamos pensar de outra forma a natureza. Mas, por séculos e séculos, a ideia básica foi que a natureza, a criança por natureza é corrupta. A prova disso, vocês deixam cinco minutos uma criança sem vigiar, e ela vai fazer uma bobagem. Vai fazer uma bobagem, porque é corrupta. Por que é corrupta? Do ponto de vista da teologia cristiana, aliás, contestável. Mas a criança nasce do pecado original. Por quê? Porque o pecado original é o acto sexual. Bom, e na medida em que a criança nasce do acto sexual, ela não pode não ser corrupta por natureza. Mas a educação vai tentar tirar a corrupção fora da alma da criança, o que pode ser feito porque a criança ainda é nova. Portanto, do ponto de vista da pedagogia tradicional, a educação é uma luta contra a natureza da criança. Luta contra a natureza da criança. Não pode dizer a um professor de pedagogia tradicional, não faça isso, é contra a natureza da criança, porque se ele souber bem as suas bases, ele vai responder, é porque é contra a natureza da criança, o que eu faço? Bom, e o que é a corrupção? Fundamentalmente, nessa perspectiva, é o desejo. E qual é a sede do desejo? O âmago do desejo? É o corpo. E por isso que a pedagogia tradicional é fundamentalmente uma pedagogia da disciplina. Da disciplina. Até que o que ensinamos se chama de disciplina, história matemática. Por quê? Porque a função dessas disciplinas é disciplinar a criança. E a pedagogia tradicional é uma pedagogia da disciplina contra o desejo e, portanto, contra o corpo. E a pedagogia laica, republicana, iluminista, vai dizer a mesma coisa de outra forma. Kant, que é um grande pensador do iluminismo, Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, disse, se enviam as crianças à escola, não para que elas, não em primeiro lugar, para que elas aprendam conhecimentos, mas para que elas aprendam a ficar sentadas sem se mexer. Por quê? Porque não tem uso da razão sem disciplina do corpo, sem disciplina do desejo. Portanto, a pedagogia tradicional é uma pedagogia da norma contra o desejo, fundamentalmente, na forma tradicional religiosa ou na forma laica. É por isso que não foi necessário mudar muito a escola dos jesuítas para fazer a escola republicana, porque o inimigo é o mesmo, é o desejo, é o corpo. As pedagogias novas falam do mesmo problema, a relação entre desejo e norma, mas as pedagogias novas são pedagogias do desejo contra a norma. As pedagogias novas defendem o que elas chamam de natureza da criança, tem que respeitar a natureza da criança, tem que acompanhar a natureza da criança. E as pedagogias novas desconfiam fundamentalmente da norma, portanto, desconfiam fundamentalmente do adulto. Os textos mais claros sobre isso são os textos de Maria Montessori, onde ela explica que o adulto sempre tem uma tendência a ser um tirano da criança, um tirano da criança, a usar autoridade, etc. Portanto, o debate é o mesmo, desejo ou norma? Norma contra o desejo, pedagogia do tipo tradicional, desejo contra a norma, pedagogia do tipo nova, mas, na verdade, a psicanálise mostra isso muito bem. E acho que a Therese, que é uma perspectiva vigotskiana, iria chegar também a essa afirmação. Bom, não tem vida humana e não tem educação sem ter, ao mesmo tempo, desejo e norma. Bom, é por isso que, afinal de contas, a pedagogia tradicional que ataca o desejo precisa, pelo menos, de uma forma de desejo, o desejo de salvar a sua alma, bom, ou o desejo do progresso, da cidadania, etc. E a pedagogia nova que critica as normas vai reintroduzir as normas, seja as normas do desenvolvimento natural, que é tudo piagê, seja as normas do grupo, que vai criar as próprias normas do tipo da pedagogia Frenet, por exemplo, ou seja, as normas de uma pedagogia do projeto, porque para realizar o projeto tem que aceitar algumas normas. Vida humana é desejo e norma. Bom, e como regular a relação entre os dois? Bom, acho que esse é o problema fundamental da educação, bem além do problema da aprendizagem, vou voltar sobre isso, desejo e norma. E, portanto, cheguei a perguntar, a levantar a questão, e hoje? Hoje é um dia. Como funcionam as coisas? Como se faz hoje a regulação entre o desejo e a norma? A resposta é que ela não se faz mais pela pedagogia, ou, na verdade, a pedagogia tenta continuar a fazer isso, porque continuamos criando crianças, continuamos recebendo alunos, e, portanto, não podemos nos livrar da questão do desejo e da norma. Só que as respostas clássicas, seja de pedagogia tradicional, seja de pedagogia nova, não funcionam mais, não funcionam mais. A pedagogia tradicional permanece dominante, que seja na França ou no Brasil, por quê? Porque a escola impõe, de certa forma, tenta impor a pedagogia tradicional, a segmentação do tempo, a fragmentação dos grupos, o foco sobre a avaliação individual, tudo isso leva a uma pedagogia de tipo tradicional, como o professor que tenta abrir algumas parênteses de outro tipo. Só que a pedagogia tradicional não tem mais as suas bases antropológicas, porque não tem mais discurso sobre o ser humano, estamos num momento que eu chamei de silêncio antropológico, e por quê? Acho que a razão fundamental, a partir da década de 60, em particular, do movimento de 68, e da minha geração, entramos no momento de legitimação do desejo. De legitimação do desejo. Bom, expliquei isso tentando de ser simples, eu posso dizer que as sociedades tradicionais são sociedades da poupança. Bom, a poupança é o que faz com que você não vai satisfazer de imediato os seus desejos, apesar de ter os recursos para fazer, você vai economizar. Mas, hoje em dia, não estamos vivendo vivendo em sociedade da poupança, estamos vivendo em sociedade do crédito e da publicidade. O crédito é o que permite que você possa satisfazer os seus desejos antes de ter os recursos para fazê-lo. E a publicidade, um processo que faz com que nasçam sempre novos desejos, estamos vivendo numa sociedade do desejo, estamos vivendo numa sociedade que legitima o desejo. Estamos... Na minha época, que um professor seja chato era quase normal, o que era estranho era o contrário. Hoje, os nossos alunos não aguentam mais os professores chatos. Não aguentam mais os professores chatos. porque não tem que aguentar um professor chato. Estamos vivendo numa sociedade onde o desejo é legítimo. Não é um erro moral, ético, religioso, ou outra coisa. A sociedade humana, a partir da década de 60, tem como objetivo fundamental o desenvolvimento econômico, o crescimento, sempre mais, sempre mais, sempre mais. O desenvolvimento econômico exige o consumo. Sem consumo, não tem crescimento. Tem problemas de emprego no modelo capitalista atual. É claro que uma sociedade que precisa do consumo não vai fazer uma educação contra o desejo. Não vai fazer uma educação contra o desejo. E, portanto, nós, nós, pais, vocês, professores que estão me escutando, estou vivendo em escolas que têm estruturas basicamente tradicionais, mas perderam a legitimidade de uma pedagogia da disciplina, de uma pedagogia contra o corpo, de uma pedagogia contra o desejo. E, portanto, estamos usando uma pedagogia tradicional fraca, enfraquecida. E nem conseguimos também, a sociedade atual, a sociedade capitalista, não pode aceitar, generalizar, fora de algumas ilhas, uma pedagogia nova, porque nossa sociedade permanece uma sociedade autoritária, e arquizada, com muitas normas implícitas, e a pedagogia nova não combina com esse tipo de sociedade. E, portanto, como funciona hoje em dia a regulação do desejo e da norma? Pelo mercado, pelo mercado. É extraordinário de observar que o que era os tabus clássicos, a sexualidade e a religião, foram liberados. Na outra hora, faziam guerras de religião, até entre católicos e protestantes. Hoje em dia, cada um pode escolher a sua loja religiosa, de acordo com os seus gostos. Fica aberto. Da mesma forma, a sexualidade, que era o ponto de mais resistência. Agora, cada um pode escolher, entre aspas, com muitas aspas, porque não é uma coisa tão simples de escolher, ou viver a sua orientação sexual. Ainda tem os conservadorismos mais fortes, contra o que eles chamam de forma idiota a ideologia do gênero, que não é nada uma ideologia, é um conceito. Mas, basicamente, a orientação sexual foi liberada, a escolha religiosa foi liberada, o que era tema de mais normas no passado. Só que o que vai decidir da nossa vida é o dinheiro que temos e que não temos para satisfazer os nossos desejos e o que a mídia vai apresentar como mais desejáveis. Hoje em dia, os jovens sonham em ser quem? Em ser cientistas? Alguns, poucos. Em ser presidente do Senado? Ainda menos. Eles sonham em ser o quê? Presidente da República? Meu Deus! Como os exemplos que temos. Não sonham nisso. Sonham em ser o quê? Em ser Neymar ou Anitta? Em ser Neymar ou Anitta? E quais são as normas hoje em dia? Não tem mais normas não tem mais normas claras. Tem as discussões para saber se Neymar, que eles admiram, estuprou ou não estuprou? Essa. E volta na mídia. O que estou dizendo é que, resumindo de certa forma, por uma fórmula que uso e que eu gosto, nunca antes como hoje, o indivíduo foi tão livre e o sujeito foi tão abandonado. Esse é o problema. O indivíduo é livre de escolher muitas coisas que ele não podia escolher antes, até de sexualidade e de religião, mas o sujeito é abandonado na sua construção de sujeito sem referências. E até olhando os seus pais e os seus avós, não dá uma resposta para saber o que será a minha vida mais tarde. E, claramente, nós da educação estamos enfrentando esse problema de um indivíduo livre e de um sujeito abandonado. E, portanto, precisamos de pensar, de pensar as bases antropológicas para poder para poder educar a criança humana. Isso não é um discurso apenas teórico e político. são questões cotidianas, como dizia Teresa, como os nossos filhos, como os nossos alunos, o que vão aceitar ou o que não vão aceitar, sobre o sentido que tem de ter crianças hoje em dia. O indício de natalidade está baixando, sempre baixando, baixando, porque as pessoas começam a ter dúvidas sobre o fato de que vale a pena colocar novos seres humanos nesse mundo. São coisas que temos que enfrentar e que vamos ter que enfrentar cada vez mais nos 20 próximos anos. Nos 20 próximos anos, a questão do ser humano, do planeta e do mundo humano em que vivemos vai estar no centro de muitos debates de ciências sociais e tentar colocar na educação. Na segunda parte do livro, que não vou desenvolver, só vou evocar rápido, porque tem mais de 80 páginas, eu analisei os novos discursos sobre a educação. Porque não tem pedagogia contemporânea, mas não faltam novos discursos. Tem discursos sobre a qualidade da educação, tem um discurso sobre a pseudo-neuroeducação, as neurociências, tem um discurso sobre as tecnologias digitais e a cibercultura, e tem um discurso do transhumanismo e do post-humanismo que estava dominante antes da pandemia, anunciando o fim da espécie humana atual. Só algumas poucas palavras sobre cada um. para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar no livro, mas porque acho que são temas importantes nos debates atual. Qualidade de educação? Bom, cada homem está a favor da qualidade de educação, claro, quando eu levo meus filhos para a escola, eu quero uma qualidade de educação, bem como eu quero uma qualidade de medicina quando eu se levo para o hospital. mas o problema é, primeiro, o que significa qualidade de educação? Quais são os critérios da qualidade de educação? Eles falam de qualidade de educação sem dizer os critérios, e eu tenho a suspeita de que, na verdade, tem critérios contraditórios da qualidade de educação. O que faz com que por uma educação tenha mais qualidade, faz com que para outra ela tenha menos qualidade. Portanto, hoje, não aguento mais um discurso sobre qualidade de educação que não vai me dar os critérios da qualidade. Acho que você sempre deve perguntar, bom, qualidade de educação, quais são as qualidades de educação? E, analisando, eu posso ver que, na verdade, o discurso sobre qualidade de educação é muito quantitativo. É um discurso de comparação, em particular, a partir das pesquisas internacionais, sobre a PISA, os adolescentes de 15 anos, em quase 80 países, inclusive o Brasil, ou sobre a qualidade do ensino superior. Vocês podem ver de forma regular uma avaliação das universidades, que tem só uma coisa simpática, que a USP é a primeira. Isso é uma coisa simpática. Mas quais são exatamente os critérios? Não se sabe bem. Bom, não se sabe bem. E, portanto, foi ver o Saeb no Brasil. Bom, PISA avalia o quê? O Saeb no Brasil avalia português e matemática. Português e matemática. Acabou. Bom, e no indício de base e de educação tem um forte peso desses resultados. PISA avalia o quê? Português, língua. Letramento, na verdade, é da língua. Ciências e matemática. A sociologia, a filosofia, a arte, a educação física, a literatura, tudo isso não entra na avaliação da qualidade e educação. Será que isso não importa para entender a qualidade e educação? Nada. Bom, o sexismo, o racismo, a consciência, a consciência ecológica. Eles não haviam isso quando haviam qualidade e educação. Não importa. Não importa. a sociologia, não importa a filosofia, não importa a literatura, não importa o racismo, não importa o sexismo, tudo isso fora da avaliação da qualidade e educação. Indício de suicídio entre os jovens. Não entra. Não entra. Na verdade, o que entra? Matemática, ciência e língua. O que eles acham que são os atores fundamentais da concorrência econômica internacional. As outras coisas, tudo o que remete a que é o sentido da vida, do mundo, etc., e de si mesmo, tudo isso não entra numa avaliação da qualidade e educação. Problema. As neurociências e a chamada neuroeducação. Neurociências são interessantes. Interessantes saber melhor o que está acontecendo no cérebro, por exemplo, de uma criança que aprende a ler. Interessantes quando você é professor e quando você é pai, de saber, por exemplo, que quem lê sempre transforma os sinais, os grafemas, em son, em fonemas. Até vocês, até eu, quando estamos lendo, de forma muito rápida e sem falar, em microsegundos, transformamos os sinais escritos em son. É interessante você saber isso. Mas isso vai resolver o problema de como ensinar a ler? Não. Não. Isso vai resolver o problema de educação do desejo e da norma? Não. Não. É só pensar a diferença. Quando eles fazem as experiências de neurociência, como um aluno, por exemplo, como uma criança, como um aluno, colocam capacete, eletrode, etc., para, como um sistema complexo de transformação, ver o que está acontecendo no cérebro. Bom. Essa criança está aqui, como cérebro, o eletrode, se é alguma coisa que não há base para ler, um texto para ler. Isso é uma situação completamente diferente de uma criança que está numa turma como professor para aprender a ler. Qual é a primeira coisa para aprender a ler? Estar afim de aprender a ler. E lá encontramos de novo as minhas pesquisas sobre a relação como saber a escola. Estar afim de aprender a ler. Qual sentido tem para a criança o fato de estar na escola tentando de aprender a ler? Bom. Claro que ele usa o seu cérebro também. Claro que é interessante saber o que está acontecendo no seu cérebro. Mas isso é uma pequena parte das coisas importantes. e na verdade a neurociência não trabalha sobre educação. A neurociência está trabalhando sobre como optimizar os processos de memorização e aprendizagem. Bom, que é sempre interessante. mas não se pode considerar que a neurociência possa ser a base da educação ou de uma teoria de educação ou de uma pedagogia. Neurociência é uma parte interessante das ciências da educação. Mas a neuroeducação não existe porque por definição a educação supõe finalidades, objetivos. E não a ciência que vai dizer os objetivos por definição. E também a educação como já falamos é um enorme desafio de regulação do desejo e da norma. E a neurociência não vai resolver isso. Só que podemos observar que se multiplicam discursos de neuroisso e neuroaquilo. Quando você coloca a neuro tem uma aparência de cientificidade. Mas não é nada. Estudei, analisei de pertinho livros francês e brasileiros sobre sobre neuroeducação. E eu não tenho tempo para desenvolver, mas eu mostro que na verdade é o que eu chamei com certa ironia de neurocharlatanismo. estamos vítimas de um neurocharlatanismo que está se desenvolvendo, o que não significa que a neurociência não seja interessante. Interessante para produzir resultados científicos que ela pode produzir sobre os funcionamentos do cérebro. Para optimizar os processos de aprendizagem e memorização, estamos longe de ter uma base para uma pedagogia. Resumindo, resumindo, porque quero falar da terceira parte também, as tecnologias digitais. Eu digo só que elas são interessantes porque elas nos livram da parte mais chata do trabalho de ensino, que é a transmissão de informação. E hoje em dia, o professor de informação está historicamente morto. Nenhum professor pode entrar na concorrência com o Google, que é só entrar em algumas palavras bem escolhidas para encontrar textos, gráficos, fotografias, até vídeo, do material que nenhum professor tem tempo e competência para produzir. Portanto, o professor de informação é historicamente morto. O professor de informação é o professor de biologia que passa horas explicando a que vai fazer a lista. Em São Paulo, as actividades econômicas são uma lista de 20 itens que você tem que aprender até a prova e depois esquecer rápido. Esse professor de informação está historicamente morto e essa é a grande vantagem da tecnologia digital. Mas nunca como hoje foi tão necessário um professor de saber, porque saber e informação não é a mesma coisa. tem que avaliar as informações que você encontra no Google. Até tem coisas aceradas. Tem coisas aceradas. Uma vez a minha filha que tem uma filha com 15 anos ela me pergunta ao papai tem uma palavra que começa com cedilha? Eu disse que não. Entramos no Google e encontramos uma palavra que começa como se cedilha sapato. Porque uma vez tem um aluno que deu uma resposta e colocou sapato. Ficou na internet. Tem que avaliar, juntar informações para resolver problemas, para entender as coisas. Avaliar, juntar, pensar, etc. E isso supõe um professor de saber e isso é a parte mais interessante do trabalho do professor. Portanto, tecnologias digitais, sim, claro que não vai resolver o problema do ensino, vai ajudar. E tem todo um debate sobre a cybercultura. E lá, ainda tem um livro básico, um grande clássico, já antigo, que permanece um grande clássico, o livro de Pierre Lévy, que foi traduzido em português, que se chama Cybercultura. com a ideia de que como ciberespaço tem uma nova forma, e a fórmula dele que acho interessante, uma nova forma de presença a si mesmo da humanidade. Uma nova forma de presença a si mesmo da humanidade. Porque, classicamente, o universalismo propõe uma forma de humanidade ligada a um sentido já definido. No cristianismo, tem uma forma de universalismo ligada ao sentido da religião proposta. No universalismo do iluminismo, como a modernidade e o progresso, tem uma forma de universalismo ligada também a uma presença do sentido. O que explica de forma interessante Pierre Lévy é que, com um ciberespaço completamente aberto, tem a presença de cada um de nós a toda a humanidade. Cada um pode entrar e escrever no ciberespaço e não tem um sentido predefinido. Uma ideia bonita, mas 20 ou 25 anos mais tarde tem um problema. Dois problemas. O primeiro problema, o ciberespaço está aberto em princípio, mas, de fato, não está aberto assim. O que estamos vivendo nesse momento. Tem aproximadamente 25% dos alunos brasileiros que não têm acesso ao nosso ensino remoto. Apesar do espaço, do ciberespaço estar aberto, mas ainda tem que ter os recursos técnicos, financeiros, até o saber para poder aproveitar. E, sobretudo, essa nova forma de humanidade que eu posso ver na internet, às vezes, é simpática, como o que estamos fazendo juntos neste momento. Bom, que não poderíamos fazer juntos sem essas tecnologias digitais. mas, também, se a nova forma de presença a si mesmo são os tweets de Donald Trump, as fake news, bom, de redes políticos que vocês sabem bem e quais redes estão falando neste momento no Brasil, bom, se é o ciberacédio, bom, se é tudo isso, a nova forma de presença a si mesmo de humanidade, não é para mim. Não quero participar dessa humanidade lá. E, na verdade, essa cibercultura que precisa de uma pedagogia nova. Prova disso é que estamos chegando a uma situação absolutamente paradoxal em que precisamos de uma norma para disciplinar a internet. Todo mundo, no início, a internet era a criatividade absoluta. Agora, agora, todo mundo está pedindo não, não, tem que parar, tem que parar esse discurso de ódio, tem que avaliar, tem que impedir esses discursos e chegamos a uma situação extrema que, neste momento, faz a polícia ética a polícia moral na internet e o dono do Facebook, o dono do Twitter e o dono dos recursos técnicos que agora pode até financiar o presidente dos Estados Unidos e que vai dizer o que é permitido ou o que não é permitido, o que é moral ou o que é imoral. Não tem pior tecnocracia do que isso. E o dono da plataforma técnica que decide o que se pode publicar ou o que não se pode publicar e a negação absoluta de uma autoridade religiosa e da democracia. É claro que precisamos de uma pedagogia, precisamos de uma escola, de uma escola pública, uma pedagogia contemporânea para enfrentar esses problemas. O transhumanismo é uma maratona. O transhumanismo e o post-humanismo era o que estava o discurso que estava ganhando importância antes da pandemia. A pandemia veio para nos lembrar que somos seres biológicos. mas é um discurso que vai voltar. É um discurso que considera que a espécie humana chegou ao fim. Vamos entrar numa outra... Ela vai ser substituída por outra espécie transhumanista cheia de chips implantados, biotecnológica ou numa espécie completamente nova que vai se livrar da doença, da velhice, da morte, etc., como o sonho maior que é carregar fazer o download do cérebro humano num material sólido, porque um dia o planeta vai terminar. Um dia o sol vai explodir. O que vai acontecer com a inteligência humana, o post-humano vai desaparecer? Não, não. Tem que encontrar um jeito de salvar essa inteligência enviando para outros universos. não é ciência ficção, não é ciência ficção, hein? O que está fazendo Elon Musk como as foguetes que ele envia para o planeta que ele envia para o planeta em março faz parte desse projeto. Uma das bases desse projeto é o Google, aquele que inventou o termo de singularidade, singularidade não no sentido psíquico, no sentido de que é uma inteligência que vai ultrapassar completamente à inteligência humana e que não vai mais precisar da inteligência humana. Consuel, ele passou a ser diretor da engenharia no Google e membro do conselho do exército americano. E vocês podem ver, o dono da Amazônia acho que anunciou que vai de foguete daqui a pouco. Elon Musk está investindo muito dinheiro. É um discurso que está ganhando espaço. Perder um pouco com a pandemia que não se lembrou que estamos seres biológicos. Mas isso muda completamente a questão da educação. Não se trata mais de pensar em educação. Como disse Hitzvan, um americano transhumanista que foi um candidato à presidência dos Estados Unidos. Não vamos mais ser necessário de estudar por 10 anos Prato Carpaiano de Mozart. Vai ser só colocar um chip para as nossas crianças é mais simpático. E como disse um francês no livro de 2018, apesar de tudo, os robôs também são as nossas crianças. É escreveu. bem, pelo contrário, quando se estuda, se percebe que esses discursos sobre aumentar a inteligência na verdade são discursos que têm uma representação empobrecida do ser humano. Empobrecida, diminuída do ser humano. Bom, de um ser humano que é, como diz o motor francês da tecla estrela, você sabe, você liga. Se vocês quiserem isso, tecla 1. Se vocês quiserem isso, tecla 2. Se vocês quiserem isso, tecla 3. Se vocês for um chato que quer outra coisa, espere. Bom, você espera 30 minutos. Somos uma parte de um dispositivo mais amplo, bom, e o ser humano é quem vai teclar agora, bom, e como a internet das coisas, bom, isso vai se, isso vai se, se estender, bom, estamos nesse mundo que não tem a minha simpatia e, portanto, também lá eu chego à conclusão de que tem que pensar como reintroduzir o ser humano no mundo, bom, como, como, como reintroduzir o ser humano no centro do ato pedagógico. Tenho mais 10 minutos, certo, para responder a isso, tentando de não ultrapassar muito uma hora de fala, mas tem 10 minutos para dizer, afinal de contas, a questão é o que é um ser humano? Cheguei a essa questão que não é tão fácil, o que é um ser humano? Bom, se eu não quiser reutilizar essas ideias de natureza humana que não estão certas, que são álibis, máscaras de desigualdade entre os seres humanos, como eu posso pensar esse ser humano que eu quero reintroduzir no centro da pedagogia? Foi ver para a filosofia contemporânea e foi ver para a paleoantropologia, a ciência que trabalha a origem do homem e a genética. Sobre a filosofia, não devemos três minutos falar, porque isso não é possível, mas foi ver nas pedagogias que, nas filosofias que criticam a ideia da natureza humana, da essência humana, é a mais interessante, é a Heidegger, e os pós-heideggerianos, mas são outros, em particular Vygotsky, etc., mas que conhecemos mais na educação, foi ver do lado de filosofia, e dos pós-heideggerianos, Ana Arendt, Peter Soterdich, que acho que não tem tradução no Brasil, mas que é muito interessante, que é um dos autores de referência do pensamento ecológico, estudei tudo isso, falo do livro, também, livros franceses que não tem tradução em português, em particular, o livro de Filipe Descola, se você se lê em francês, vale a pena, que a tradução seria além da diferença entre natureza e cultura, e o livro de Jean-Marie Schaeffer, que a tradução seria o fim da excepção humana. São livros que não aceitam mais pensar, como evidente, a diferença entre natureza e cultura. E são livros que consideram que o ser humano não é uma excepção. O ser humano é também não um animal, porque a palavra não é muito boa. O ser humano é biológico. Ele é biológico, tem que parar de considerar que tem uma espécie humana que, acima, é diferente das outras. Só que esses livros, por exemplo, o livro de Jean-Marie Schaeffer, chega a uma conclusão, que a paleoantropologia vai fazer a mesma coisa, somos seres biológicos como os outros, mas diferente dos outros. Por exemplo, Schaeffer explica que em a paleoantropologia não somos a única espécie viva que tem uma cultura ou que é social. Tem outras espécies animais, dizendo as coisas rápidas, que tem uma cultura, mas a cultura humana tem uma dupla especificidade. A cultura humana é cumulativa, e é autocatalítica. Significa o quê? A cultura humana é cumulativa. Não temos que recomeçar todo o trabalho a cada geração. Tem grupos de chimpanzés. O chimpanzé tem uma cultura, como se sabe, porque grupos diferentes de chimpanzés, até vivendo do mesmo tipo de meio ambiente, tem comportamentos um pouco diferentes. O jovem chimpanzés, vai ter de certa forma integrar esses comportamentos. Só que não tem uma herança. Cada geração vai multiplicar essa cultura e as novas gerações vão ter que aprender o que foi criado pelas gerações anteriores. Não. Só a cultura humana é cumulativa. Ela é autocatalítica. Isso significa que a cultura cria a cultura no ser humano. Nos animais, a cultura é uma forma de enfrentar as dificuldades de sobrevivência. No ser humano, a cultura cria a cultura. E, portanto, foi ver também na paleoantropologia. Para entender simplesmente essa metade até 50 páginas do livro e dos resultados científicos, e centenas de páginas sobre isso para entender cientificamente o que é um ser humano. O que posso nem resumir, evocar. Desculpe, mas tem que ler o livro para ter essa resposta. O que é um ser humano cientificamente? Primeiro, existiram várias espécies subadas. acho que isso é muito importante, que não sabemos geralmente. 7 milhões de anos atrás começaram a divergir a partir do antepassado comum, aqueles que iam se tornar seres humanos e aqueles que iam se tornar chimpanzés. O homem não é descendente de um macaco. O homem não é descendente de um macaco. O homem é um macaco. O homem é um macaco. Ele, do ponto de vista essa classificação das espécies, uma forma de macaco, divergiram do mesmo antepassado comum. Mas existiram, em 7 milhões de anos, várias espécies humanas. e essas espécies cohabitaram no planeta, cohabitaram, ocuparam o planeta humano, às vezes, por dezenas de milhares de anos juntos. Juntos. Por exemplo, Neandertal e Sapiens, Neandertal é nosso mais próximo primo, Neandertal e Sapiens se encontraram no Oriente Medio 70 mil anos atrás. E quem ficou não foi o Sapiens, foi Neandertal. Mas se encontraram de novo na Europa 40 mil anos atrás. E os últimos Neandertal desapareceram 28 mil anos atrás. Isso significa que, com certeza, Neandertal e Sapiens viveram no planeta Terra por mais de 40 mil anos. No mesmo planeta. Juntos? Não, porque eram pequenos grupos de 50 a 100. Mas se encontraram. Se encontraram tem provas culturais e até biológicas. Vocês que me escutam, tem entre 2 e 4% dos seus genes que são genes de Neandertal. e, portanto, o ser humano não é definido por uma essência que assim apareceu. O ser humano é o resultado de uma longa aventura, ao mesmo tempo, biológica e cultural. O ser humano não escreveu essa fórmula no livro, mas no artigo depois, eu gosto da fórmula. O ser humano não é uma ideia, o ser humano é uma aventura. Eu acho que é isso que é fundamental. O ser humano é uma aventura. Uma aventura que era pouco provável, uma aventura que não poderia ser repetida da mesma forma. se encontrarmos uma vez ser inteligentes de outros planetas, eles não vão parecer como somos, porque somos resultados de uma história e eles vão ser resultados de outra história. O ser humano é o resultado de uma aventura improvável e é a última espécie de um gênero em via de extinção. Tem só uma espécie humana, enquanto tem mais de 100 espécies de macacos. Os homos não conseguiram sobreviver só em uma espécie, que é a espécie humana, de forma, ao mesmo tempo, biológica e cultural. Depois, nas questões, se quiser, posso dar exemplos precisos. E, portanto, o problema é, afinal de contas, o que é um ser humano? E lá vamos encontrar de novo a escola. O que é a educação à escola? Um ser humano tem uma dupla especificidade. Um ser humano tem uma especificidade genética. Bom, a espécie humana é uma espécie particular, mas isso não tem nada de extraordinário. cada espécie viva, não biológica, por definição, é uma espécie particular. É por isso que ela é uma espécie diferente dos outros. Portanto, temos um genoma diferente de outras espécies. Bom, só que esse genoma é muito aberto, epigenético, como diz a genética contemporânea, epigenético. o que os pedagogos chamam ou chamavam de ser plástico. Somos plásticos. Do ponto de vista genético, não somos programados para ser. Somos programados para aprender. isso é a diferença fundamental. Não somos, nossos comportamentos não são programados. Somos programados para aprender. por outro lado, o que é humano e o mundo humano tem longas, longas, longos, longos estudos, longas pesquisas na paleoantropologia sobre o próprio do homem. Ferramenta, linguagem, etc. Por exemplo, ferramenta. Outras espécies animais usam ferramenta. Até aves. Só que a espécie humana é a única espécie que usa ferramenta para construir outra ferramenta. E sempre a resposta é igual. Seja qual a questão cultural, social, etc. Somos seres biológicos como os outros, mas diferentes dos outros. Mas essa diferença não é uma diferença inicial. Não é uma diferença inicial. Não foi criado um ser humano assim diferente das outras espécies. essa diferença foi construída ao longo do tempo. Somos uma espécie biológica diferente das outras espécies porque ao longo da evolução, numa construção que cientificamente se chama de duplo mosaico, que posso explicar se vocês quiserem no debate, numa construção de duplo mosaico, mosaico biológico, um mosaico cultural, essa construção fez com que na continuidade biológica aconteçam saltos qualitativos. E somos resultados de saltos qualitativos numa história, como resultados de uma história. isso é fundamental para entender o que é a educação. De outra forma, se vocês quiserem, nascemos hominizados, mas não nascemos humanizados. Nascemos hominizados. os psicólogos que adoptaram um bebezinho de chimpanzé ao mesmo tempo que eles tinham um recém-nascido humano, um bebezinho de chimpanzé, e que educaram um bebezinho de chimpanzé e um bebezinho de humano exatamente da mesma forma. Durante dois anos, o bebezinho de chimpanzé foi superior ao bebezinho humano. Mas depois de dois anos, o bebezinho humano começou a falar. O bebezinho de chimpanzé não falou, porque chimpanzé pode aprender a língua de sinais até 250, os superdotados, até 250 sinais, mas nunca vai entrar numa linguagem do mesmo tipo que a linguagem humana. O chimpanzé não vai falar porque não foi humanizado. Não foi, desculpe, repito, o chimpanzé não vai falar porque não foi hominizado. mas uma criança abandonada na floresta, do tipo criança selvagem, como se diz, também não vai falar. Essa criança foi hominizada, mas ela não foi humanizada. E a educação, o processo que faz com que uma espécie hominizada, que tem o nosso potência genético, possa se apropriar do mundo humano que foi construído ao longo do tempo. se vocês quiserem entender o que é um ser humano, o que tem que ver? Tem que ver não um ser humano individual, tem que ver o mundo humano, porque se pode discutir muito sobre os próprios homens, etc. Tão uma certeza, tem uma coisa que nenhuma outra espécie tem que o nosso mundo humano. nenhuma outra espécie construiu a mesma coisa do que a espécie humana. Bom, ele gostaria que poderia falar também desse tipo de coisas. O que é humano? É o mundo humano. O que é um ser humano? O mundo humano. Marx dizia, de certa forma, a mesma coisa. É a sexta tese de Marx sobre Feu-Jobar. A essência humana é o conjunto das relações sociais. Bom, a essência humana é o conjunto das relações sociais. Estou ampliando. Bom, o que chamamos de essência humana é, na verdade, o que se pode dizer do ser humano a partir do mundo humano. O mundo humano é a sedimentação das atividades, dos pensamentos, também dos malfeitos, de milhares de gerações anteriores, de sapiens e de homens. É isso, o ser humano. O que faz a ligação entre o genoma e o mundo. Bom, é a educação que nos permite nos apropriar do humano que está dentro desse mundo em que nascemos. Bom, é por isso que a educação é um direito antropológico. Ela é um direito antropológico, porque sem a educação não podemos nos humanizar. E, portanto, a educação, é o que dizia no início, o fato de nascer dentro da espécie humana, humanizado, abre automaticamente o direito a ser humanizado, o direito à educação. A educação é um direito antropológico e esse direito antropológico só pode ser respeitado como uma escola pública. A partir de lá, tem duas questões que não vou desenvolver, mas só evocar. Primeira questão, o futuro, tem pelo menos quatro roteiros. Continuar como agora, indo para o desastre ecológico. O suicídio alegre do post-humanismo acabou a espécie humana e bravo. Já viveu demais. Terceiro, o que está dominando sendo o movimento ecológico. A ideia de que o homem tem que sair do centro do palco é que a educação deve pensar a conectividade entre todos os seres vivos e as máquinas sem priorizar o ser humano. Uma ideia que vem de Peter Soterdich e desenvolvida na América Latina. Eu não concordo. Não concordo porque nunca uma espécie desistiu de ocupar o centro do mundo. nunca. E se o homem desistiu de ocupar o centro do mundo seria a prova que não é como outras espécies vivas. E também porque não quero entrar em conectividade como qualquer um. Não quero entrar em conectividade universal como Donald Trump. Nem pra dizer a verdade como Jair Bolsonaro. Nem 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 como nem como os mosquitos. Não tem um problema como pensamento ecológico. não como luta ecológica. Como pensamento ecológico que pensa a natureza só como o modelo da harmonia. não vou entrar em conectividade como o mosquito porque quando vou entrar em conectividade como o mosquito ele vai me picar. Apesar dos meus discursos sobre a grande harmonia da natureza o mosquito vai me picar. A natureza é também um lugar de luta biológica e portanto e portanto não entro numa forma de ingenuidade como pessoas que me falam de natureza 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 se me explicar exatamente de que se trata quando me falam de natureza. estou numa quarta posição mas tudo isso já está além da ciência são escolhas também éticas e políticas a ideia de que temos que continuar a aventura humana mas de uma forma radicalmente diferente. Temos que repensar as nossas relações como planeta temos que repensar fundamentalmente as nossas relações como outros seres vivos como os outros seres humanos e até repensar a relação que cada um de nós tem consigo mesmo sobre isso eu concordo plenamente com o movimento ecológico mas temos que repensar e isto cansado dos discursos que só denunciam o ser humano os discursos de denunciação do ser humano é isso que vamos falar para as novas gerações estou esperando um discurso que seja um discurso em que se abre a questão de como continuar essa aventura humana de que fomos resultados e acho que isso deve ser um ponto de reflexão fundamental da educação e da pedagogia para o que podemos propor aos jovens sobre o futuro do ser humano sobre o futuro do planeta ao invés de só divulgar um discurso isso isso seja a mais cruel denúncia da escola que podemos constatar na época contemporânea quando uma jovem com 10 e 6 anos que levanta a questão do futuro do planeta do futuro da juventude o que ela faz? Uma greve da escola ela não vai entrar na escola para fazer uma companhia para mobilizar os jovens porque ela entendeu que a escola agora ela tem como lógica uma lógica da concorrência e não uma lógica do sentido e do sentido do ser humano e por isso que eu digo que temos que defender a escola pública porque sem escola pública não tem respeito ao direito antropológico e à educação mas temos que transformar a escola pública para que a escola pública não seja mais um lugar que participa da concorrência generalizada que define a nossa sociedade e para que a escola seja um lugar de atividade intelectual de sentido e de prazer específico e por isso mais uma vez eu agradeço ao USP de ter organizado esse conjunto de conferências sobre defender a escola só propondo de dizer defender e transformar a escola pública e de meter convidado obrigado pela sua atenção ministra e e e e e e e